E gol! Do Benfica! Há dois de um agora, marcou! O que é que? E no banco do Benfica, Lucas Ordonha! Aplausos Aplausos O Tomás Castanheiras E jogo de parada e resposta Atenção, está rápido Aqui, que espetáculo Que espetáculo, Lucas Ordonhas De costas para a baliza, a levantar Que qualidade Esta é daquelas que tu gostas de tentar matar Muitas vezes, mas também não é surpreendente Vindo do Lucas Estamos à espera de qualquer coisa E mais uma vez o Lucas com uma finalização Com muita classe A melhor repensação Parece fácil O que vocês pensam? Antes de fazer Poca para Lucas Ordonhas Até agora tem sido um jogo também nesse aspecto Bem jogada Grande passe Que passe para o golo Marca Lucas Mas o passe de Poca é incrível Vamos aqui aguardar pela repensação Porque é um grande lance de hockey e patins Vamos aqui então Olhar para esta bola Já é aqui a parte final Mas aqui uma tentativa de dois minutos Dezemos fazer qualquer coisa Sabendo que é Não vou dizer impossível Mas muito, muito difícil Assim, agora a segunda parte Vai ser um pouco a continuação De como terminámos a primeira Ou seja, onde fica A jogar mais pela certa Lucas Ordonhas Com a assistência De Pablo Alvarez E 6-1 Eu não sei se concorda João Mas aqui Vamos ver aqui o lance Para a coincidência O Carlos Nicolía Em casa não estão a ver onde ele está Mas está ali por trás da Beliza Aqui grande golo Muito bem Pablo Alvarez A dar para Lucas Ordonhas E está feito o oitavo E lá está É o construir de uma goleada Que já era previsível Mas só para terminar o raciocínio Relativamente a Carlos Nicolía Ele está ali na primeira Obrigado Obrigado De alguma forma Acercar-se ali Da Beliza O Benfica não está fácil Saiu o Benfica em contra-ataque E Ordonhas A avisar na partida A entrada da área A olhar para a Beliza E a colocar a bola ali Com muita precisão Junto ao Lucas Ordonhas De novo Para a porta E grande combinação Grande jogada Um movimento Fantástico Do ataque do Benfica Uma triangulação Perfeita Entre Poca Diogo Rafael De forma bastante agressiva Num misto De zona individual Mais uma vez Agora Ordonhas E gol Do Benfica Assistiu Agora marcou Lucas Ordonhas Recuperou a bola Mais uma vez Foi para ali fora E depois Mesmo 2 a 0 Dizia o Carlos Lozeiro Que a estratégia Do técnico Pedro Gonçalves Poderia ter ido Por água abaixo Depois do primeiro gol Do Benfica Agora Com o segundo No espaço De Cerca de Um minuto O Benfica Marca Ainda com Um toque Ainda dentro Da sua grande área A balinha Sobrar para a equipa Do Benfica E marca Às três tabelas O Benfica Mas consegue fazer O mais importante O conjunto encarnado A abrir o ativo No João Rocha Por parte De Lucas Ordonhas Bola recuperada Em terreno proibido Para a equipa Do Sporting E depois Creio que foi um toque De Alvarez Para Ordóñez César o primeiro Do jogo Os jogadores do Benfica Estão a reclamar Que a bola Bateu no pé Não me pareceu Aqui não há falta nenhuma Diogo Rafael Também Primeiro assistente Há agora Uma assistência Do Diogo E depois Há um remato Do Alvarez Que a bola Desvia Em Lucas Ordonhas Os jogadores do Sporting Queixam-se Lucas Ordonhas Esteca Defende o Xanoedo Grande defesa do Xano Mas já a segunda De picada Faz o 3-0 Para a equipa do Benfica Não podia fazer muito Guarda-redes Da equipa do Famalicense Lá está Lucas Ordonhas Joga curtinho Para Benedetto Fugiu Benedetto Ordonhas e o golo E é o golo Da equipa do Benfica Ali uma boa combinação De Benedetto E Ordonhas Está feito o primeiro A equipa do Benfica Adianta-se no marcador Está na frente A equipa do Benfica Aos 6 Vamos ver O que faz o 9 Da equipa encarnada Há está a simulação Ainda Lucas Ordonhas E está feito o segundo golo E está feito o segundo golo Da equipa do Benfica Está feito o segundo golo E é o golo da equipa do Benfica Tiago Freitas A defender a primeira E é o golo da equipa do Benfica 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 Marca Lucas Ordonhas Pode marcar o Benfica E é o golo da equipa do Benfica E é o golo da equipa do Benfica E é o golo da equipa do Benfica ao segundo golo bola que é ganha por Bruno de Benedetto, passa por Carlos Nicolia, assiste para Ordonhas fazer o segundo, explosão de alegria dos encarnados no José Natal é o segundo golo do Benfica e é o segundo golo numa transição de 3 para 2, num contra-ataque 3 para 2, onde o jogador do Benfica muito bem a ler o movimento e a fazerem um 3 para 2 de diferente forma do primeiro golo e muito bem a altura do posicionamento do stick foi lá buscar a bola com o pé uma defesa de grau de dificuldade elevada e depois a não perder a noção de baliza, a cobrir e a fechar o ângulo ou a bater no posto ou a bater no guia e agora o outro, mais um belo trabalho cá está, não podem dar espaço a este jogador, a entender-se na perfeição com o seu compatriota Carlos Nicolia e depois faz o que? perante o desamparado guia, levanta e coloca a bola por cima do corpo do guarda-redes da juventude viana nada podia fazer Bruno Guia o Benfica volta a ter 2 golos de vantagem dá espaço do seu lado natural do lado que ele mais gosta de fazer a sua picadinha e ele depois a ter espaço praticamente todas elas no topo da tabela classificativa será complicado mas não é impossível e hoje virá aqui certamente tentar pelo menos arrancar o ponto arrancada pelo grande Pablo Alvarez depois um passo preciso certeiro para o segundo poste embalado na passada Lucas Ordonhas a acertar a encher a bola e a fazer balançar as redes da baliza defendida por Alvaro Seda está inaugurado aqui o marcador na luz há pouco estavam 3 ali juntos na luta pela bola Ordonhas na área espaço para o remate Lucas Ordonhas superbo grande golo de Lucas Ordonhas também ele um fantasista um mago argentino do hockey patins houve ali alguma facilidade confedida é verdade pela equipa do Ribadave mas depois toda a arte todo o virtuosismo de um grande jogador chamado Lucas Ordonhas a vir ao de cima aqui na luz no pavilhão fidelidade avisar Lucas Ordonhas no jogo terceiro gol do Benfica na segunda parte 6-1 para ver e rever enviado a bola com o corpo e agora há pouco se houve então uma defesa frente a João Santos e desta vez Ordonhas a não perdoar e também ele a juntar o seu normalista de marcadores do golo de Lucas Ordonhas no jogo torna-se então no quinto marcador do Benfica neste encontro este há grande momento agora o momento maior até agora nesta partida Marqueseda a perder para Diogo Rafael no houve 3 para 2 do Benfica comanda a camisola 4 das águias pode fazer e marca a equipa do Benfica está confirmada à reviravolta na parede comandou Diogo Rafael assistiu Amas para mais um golo de Pablo Alvarez o seu trigésimo segundo na temporada o vigésimo sétimo no campeonato de placa uma ação bastante bem delineada de um 3 para 2 com as bolas paradas esta temporada marcou 2 livros direto mas esfolhou 11 para além de ter ainda desperdiçado 3 penaltis agora frente a frente com Guilherme Pedruco aguarda a autorização Lucas Ordonhas já pode partir o adversariante e marca o Benfica chega mesmo à mão cheia de golos no Fernando Lopes Graça com Lucas Ordonhas também a bizar na partida a não ficar atrás de Pablo Alvarez neste particular quase um a tric esta noite na parede novo duelo com Pedruco já tem a transição partiu tentou retirar e conseguiu com sucesso repetir a receita de alguns instantes Lucas Ordonhas a sair a se tocar agora a bola para cima e por baixo não interessa para a equipa do Benfica porque consegue mesmo chegar à meia dúzia depois do time out que o Nuno pediu certamente viu sim e era o que se pedia atenção ali a Paulo Pablo Ardonhas contra o Ardonhas aliás a bater Tomás Teixeira e a fazer o novo golo para a equipa de Nuno Rezende sim mas isso é fruto já do cansaço da equipa exatamente a equipa de Braga já viu já viu e depois a dar espaço de um para um e lá está o Benfica é poste de bola à espera do erro do Braga que vai acabar eu já vou aqui confirmar atenção a este lance bem Pedro Henrique muito bem dois para um muito perigoso Lucas aqui é o gol marca o Benfica marca Lucas Ordonhas muito bem na saída igualdade no ataque ali um olhar de Lucas para Diogo Rafael que deve ter mudado ali alguma coisa olhou para a baliza viu ali um espacinho um buraquinho atirou o Malian ainda toca na bola mas não o suficiente o pavilhão está ao rubro Karina é mesmo isso o grande trabalho de equipa que fez levantar todo o pavilhão e o banco no Benfica agora sim a todo de pé mas sem dúvida que aqui o pavilhão está os adeptos do Futebol Clube do Porto fazem convir eles que estão a sentir que a equipa precisa deste apoio extra e está à reposta a equipa do Futebol Clube do Porto o pior momento possível onde já estava com 5 a equipa do Futebol Clube do Porto acaba por empatar a formação do Benfica num remate também cruzado creio que é o que foi neste caso Lucas Alvarez aliás Lucas Alvarez a conseguir marcar o golo do empate para a formação do Benfica foi isso mesmo camisola 9 do Benfica aqui a marcar e a igualar novamente o jogo na altura um dos membros do staff do Benfica com uma toalha nas costas não consigo perceber atenção e o golo Gonçalo Pinto para Lucas Ordonhas que assistência do Português e que finalização da primeira de Lucas Ordonhas são 7 golos 7-2 do marcador com 5 minutos e 6 segundos para jogar no campeão que ele lhe dá eu até se me dizer sinto que é sempre perigoso mas esta dificilmente pode eu acho que sim acho que a equipa do Benfica acusou o toque quando percebeu que o jogo do Porto procurava morder dos calcalhares com aquele segundo golo que alcançou praticamente de rejada através do Diogo Barata e o Benfica voltou a pressionar o portador da bola e isto pode acontecer e golo do Benfica Lucas Ordonhas empata com o Benfica e underplay 3 jogadores do Benfica para 4 do Porto e o Benfica ainda assim consegue chegar ao empate que grande golo do Benfica e atenção porque há muita inteligência de Gonçalo Pinto e de Lucas Ordonhas que aproveitaram e esperaram até ao final o Benfica chega ao golo do empate e se há pouco houve uma explosão de alegria agora ainda mais era aquilo que falávamos o Porto quis ser conservador na forma de defender o underplay e isto muitas vezes pode servir neste tipo de situações porque os jogadores já não estão ativos defensivamente o Lucas aparece bem o Gonçalo muito inteligente faz o compasso espera deixa o Lucas na cara do guarda-redes e depois é a qualidade individual do Lucas que faz toda a diferença e é um golo a Lucas Ordonhas é um pormenor técnico fantástico temos jogo o Benfica está vivo é aguentar agora até estar 4 para 4 para para podermos ganhar este jogo a conta pessoal vamos ver o que faz Lucas Ordonhas soca para o remato direto a conduzir a bola e tentar a finta sobre Xavi Malian dá a ordem para bater Lucas Ordonhas simula o remato deita Xavi Malian vai para a finta faz o sexto golo do Benfica a 47 segundos no final Lucas Ordonhas coloca novamente o Benfica com 2 golos de vantagem pisa na partida e deixa o Benfica eu não diria com pé mas com pé e meio na final do campeonato nacional e olha João aqui a repetição do golo é incrível é e a festa no pavilhão federal aguentar agora a vantagem do conjunto encarnado mais uma vez lançado Pedro Henrique sim e marca o Benfica melhor resposta era impossível depois de Henrique de Pedro Henrique se evitar o golo do empate na sequência Lucas Ordonhas com uma stickada violentíssima cruzada a colocar a bola no fundo das redes de Girão 3-1 para o conjunto encarnado isto é duro em termos mentais para a equipa do Sporting tem a oportunidade de empatar o jogo e no lance seguinte Lucas Ordonhas faz um remate cheio de intenção para